Soltou o palavrão. Pedro Teixeira sobre Ana Guilmar, muito tempo sem nos darmos, não falávamos. Pedro Teixeira e Ana Guilmar estiveram no programa 2 às 10 desta segunda-feira. 27 de fevereiro, na TVI. Os atores são dois dos protagonistas da novela Festa é Festa. Onde fazem um par romântico, quase duas décadas depois de terem sido irmãos em Morangos com Açúcar. Já nos conhecemos há muitos anos mas estivemos muito tempo sem nos darmos, não falávamos. Confessou Pedro Teixeira. Uma vez fiz uma partida a Guilmar, eram umas chamadas que se fazia. E eu assim para o Diogo Valsacina, a Guilmar ficou chateada comigo. E ele, mais ou menos. Ponto. Vírgula recordou. Pedro Teixeira acabou por soltar um palavrão. Ela devia estar a pensar este cabrão. Ai desculpa. Desculpem. Que vergonha.